Veja, eu vou encurtar essa história de redundância, plenarismo, tautologia, subir pra cima. Subir pra cima, tautologia. Todo mundo fala, lógico, como é que eu ia subir pra baixo? Continua falando. Só que no dia a dia tem exemplos mais sutis que passam despercebidos, mas que irritam da mesma forma. Por exemplo, elo de ligação. Gente, elo é de ligação. Senão não é elo, é argola. Por uma argola ser promovida elo, tem que ligar alguma coisa, alguma coisa sempre. Outra que todo mundo fala, não falta só o acabamento final. Se é acaba, mento é final. Não existe acabamento semifinal, acabamento quarta de final. Tem uma que é um clássico, não, eu tenho certeza absoluta. Se a pessoa tem certeza, ela é absoluta. Tem uma que eu nunca vi ninguém acertar. É uma assim, é só uma goteira no teto, goteira é no teto, na parede escorre, no chão é poça. Nenhuma de número que é assim, o show será nos dias 8, 9 e 10, inclusive. Se o 10 não tivesse incluído, era só a pessoa não dizer o 10. Divido o melão em duas metades iguais. Se é metade, é na Maria Braga. É igual? Mas então eu estava num dia desse, tinha ouvido muita tautologia de um lado, tautologia do outro, não queria contato com o mundo externo, não queria falar com ninguém. O que eu fiz? Cheguei em casa, tive a secretária eletrônica, fui fazer um miojo pra mim. Sentei pra ver um telejornal. Na primeira matéria o repórter mandou. Mas o projeto já foi encaminhado por um vereador da cidade. Vereador é da cidade! Não existe vereador da rua, da praça, do bairro. Como não tem sentido aquela placa prefeitura municipal, porque no Brasil toda prefeitura é do município! Então fui até lá, vomitei meu miojo, voltei. Na matéria seguinte lá vem outro repórter. Os carros foram a sair da cidade. No feriadão tem outra alternativa. Se é alternativa, é outra. Se não é outra, é a mesma. Se é a mesma, não é alternativa. Entendeu? Então, na verdade, achei que eu tava muito tempo em casa, precisava me ocupar, resolvi ir trabalhar. Onde? Numa biblioteca, lugar de gente culta, gente que fala pouco. Liguei pra me escrever. A moça que não entendeu falou, olha, temos até uma vaga. Mas o senhor tem que comparecer pessoalmente. É bacana ela ter me avisado, porque eu não aprendi ainda a comparecer por e-mail. Bom, desisti da biblioteca, achei que o problema poderia ser carência. Fui até a casa da minha namorada, ela começou a fazer um cafuné, tava bacana, resolveu conversar, complicou. Porque aí ela falou assim pra mim, meu bem, você precisa se controlar. Tá muito difícil conviver junto com você. Olhei bem pra ela, torci meu pâncreas pra não esboçar nenhuma reação. Mas logo em seguida ela emendou. Inclusive eu já falei com seus amigos, e todos foram unânimes. Não é bom a gente andar armado não. No velório dela. Meus amigos acharam que eu precisava de auxílio médico. Fui até um psiquiatra. Falei, doutora, estou com um problema. Ele, calma, seja qual for o seu problema, você tem que pegá-lo e encarar de frente. Eu me dei alta em cinco minutos. Porque é encarar, é de frente. Não existe encarar de costas. Se existisse, seria imbundar, sei lá. Saí de lá achando que o problema poderia ser espiritual. Entrei na primeira igreja que vi, me ajoelhei e falei, freio, me salve, meu irmão. Eu já curei aqui uma multidão de pessoas. Não, não precisa, vou entrar em cena agora. Na impossibilidade de dizer ao cristão, do tipo, freio, multidão de vaca, é foda. Falei nada. Freio achou que eu estava duvidando dele, falou, isso é um fato real. Aí, peraí, freio. Obrigado, Sérgio. Isso é fato. Nada, né, gente? Isso é fato. É real. É real. Então, isso é um fato real. Você precisa sentir a presença de Deus, aquela surpresa inesperada. Desmaiei. Acordei num hospital de uma doce enfermeira, eu levo pra mim e dizia, olha, você passou a noite inteira na UTI, mas já está no quarto e pode ir embora assim que amanhecer o dia. Voltei para a UTI. Mas desde que saí do hospital, me curei. Me curei, Leandro. Porque eu descobri que o negócio é desabafar. Que bom. Então, quando alguém fala uma tautologia perto de mim, eu grito, 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 e fico bom na hora. É mesmo, né? É, mas também não dou uns gritinhos, não. Não, você grita alto, né? Eu grito alto. Grita alto!